Som, som DJ, é isso aí galera Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite pra você que está chegando E aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, você também Boa noite Brasil, boa noite, boa noite, boa noite Som, ok, rock É isso aí galera Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite e você que vai chegar aqui nessa transmissão diferenciada Aqui quem vos fala é o Tiago Batera Play Drums Tiago Batera coladinho com você Alô pescaria, dá-me ouvindo aí pescaria Janete, dá-me ouvindo aí Janete Vocês vão ser meus feedback Ligadinho com vocês aqui na Sintonia Fala pra mim aí, se estão me ouvindo Você não tá menino Tá me ouvindo aí pescaria, tá ouvindo a música, tá ouvindo a minha voz Vai me falando aí, por favor, minha irmã, me ajuda aí Me ajuda aí, por favor Oh, oh, ei, ei Aqui com você na programação na Sintonia Fescaria História Aventura Janete Tá saindo a música, tá saindo a minha voz, gente Tá saindo legal o som Fala pra mim Tá ouvindo bem? Opa Tá saindo a música e a voz É, gente Rap Friend Day Hello, my brother Daniel, Daniel, Daniel Hi, Daniel Sucesso, viu, amigo Tiago É nóis, Julio Brito Tá saindo a voz e a música, gente Me responde aí, por favor Ei, boa noite Tá ótima a sua voz E a música Tá saindo a música também, Janete De Ninho Vai Ai, Corinthians Ai, menino Vai, Corinthians É só alegria É só felicidade Responde pra mim aí, Julio Brito Tá saindo a música também? Tá saindo a música? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver pelo meu celular Ei, Julio Brito Vem pra live Vem pra live Deixa seu like Não esquece do like na live Não esquece do like na live Quem não deixar o like Vai acordar mejado na cama Ui Então deixe seu like na live Então deixe seu like Ok, ok Vem comigo Do Thiago Batera Olha aí Olha aí Tá legal Tá legal, pescaria Vem pra live Brasil Brasil aí, gente KK Muito bom Saiu a vinheta Saiu a vinheta aí, gente Boa noite Boa noite Boa noite, Grazi Oh yeah Oh my god Olha a Grazi aí, gente Não saiu a vinheta, gente Sério mesmo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa ali? Não saiu? Não saiu? Não saiu a vinheta, gente? Peraí, peraí Deixa eu ver o que Pra mim saiu aqui Pra mim eu escuto Pra vocês não, né? Deixa eu digitar Brasil É verdade, é verdade Só sai pra mim Eu quero ver um jeito aqui Pra sair pra vocês também, gente Olha aí Murilão Game Murilão Game Salve, Murilão Boa noite, Murilão Vem conosco É a raia do Thiago Batera Agora na madrugada Júnior Caetano Grazi Como é que você tá? Bora, Corinthians Você tá doido Aqui é Vasco, rapaz Aqui é Vasco Deixa eu ver aqui, gente Deixa eu ver aqui Que eu quero pegar aqui O som O som aqui Deixa eu ver aqui Como é que eu faço É... Olha, não é tela? Não Como é que eu transmito isso aqui Pra OBS, velho? Eu transmiti isso aqui Pra OBS também No meu fone de ouvido No meu fone de ouvido Será que é monitorado? Não Audio desktop Não Digita aí, Brasil Aí, gente Tiaguinho Tiago Meu amiguinho Olá, Grazi E como é que você tá? Não vai não Eu quero ver aqui, gente Com a ajuda de vocês Pra sair a vinheta aí Pra vocês também Entendeu? Pra ficar mais legal ainda Mais topado O som tá legal aqui no microfone, né? Olha, nem precisa eu ficar gritando mais Porque eu mesmo tô me ouvindo Né, gente? Só falta eu acertar aqui agora Só falta eu acertar aqui agora Na vinheta Saiu 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 mesmo Saiu Cadê? Cadê? Vai digitando aí Brasil Digita Brasil Agora Agora vamos Agora vamos acertar o balanço dos áudios, né? Pra não ficar estourando, né? Pera aí O microfone tá muito alto? Deixa eu dar uma melhorada aqui no microfone Baixar um pouco E aqui da música Baixa mais um pouco Música, né? Aí vocês vão falando pra mim aí, gente A música Deixa um pouquinho mais baixa aqui Mais de fundo, né? Agora aqui Transição Pronto Agora saiu Vai Digita gol Gol Digita gol Gol É do Corinthians E aí, gente? Estão curtindo? Ficou legal? Ficou legal? Tá saindo aí agora? Tá saindo aí? Bode 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 Black Bode Black Oh Yeah Bode Black Hello Digita Brasil Digita pescaria Pescaria História Aventura É show Papai Pescaria Tá sendo a minha cobaia Aí junto com os amigos Olha rapaz Estão me ajudando aí Na Olha aí Pescaria Eita rapaz Agora luminária É show papai É show papai É show É show É show É show Bode 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 Black 87 Channel Oh my god Reliana Reliana Boa noite Reliana Hello Welcome to my life Reliana E aí pessoal Welcome to my life Eita tirei a moderação Misericórdia Cor do Corinthians Tá saindo aí né gente Uhul Reliana Reliana Hello my sister Eita Agora vai Agora vai Corinthians Dá uma luminária Eita Minha gente Agora vai Agora é show De bola Olha aí Reliana Reliana Vem conhecer o canal Da Reliana Deixa eu ver agora Só a iluminação Aqui gente Pera aí Deixa eu ver E E pronto Aqui dá pra ver mais Pra ver Isso Eita rapaz Olha aí Vamos que vamos Agora Ninguém te segura Oh my god Depois eu vou colocar Um programinha Que muda a voz Pelo amor de Deus Mulilão Quem tá lá Mulilão É a Rose É a Rose Com certeza É a Rose Rose Um abraço Um abraço pra tu Rose Pro Murilão E pro teu esposo Rose Minha irmã Olha Rose Fim do mês Tem sorteio Para os membros Totalmente gratuito Tá minha irmã Obrigado aí Obrigado aí Vasco 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 da Gama Vasco da Gama Vasco da Gama Tantas vezes Campeão Miguel Eita Eita E você que está aí Nos assistindo Deixa seu like Faça amizades Aí Vem pra live Vem pra live Vem pra live Vem pra live Acho que tá vazando um audiozinho aqui Peraí, peraí Porque tá saindo aqui da live também Bora pescaria Miguel Alvandio Saluditos Miguel, buenas noites Buenas noites Miguel, como estás Miguel Alvandio Saluditos Já me informei, estou me recuperando bem Tá bom, minha irmã Que Deus te abençoe Grandemente, tá bom Tua vida, tua casa, tua família Que Deus restaure tudo aquilo Que você perdeu, minha irmã Grazi Eu desejo toda a sorte do mundo Pra você e família Tá, minha irmã Minha irmã, da Elete Da Elete, da Elete Da Rachid, lá de Marocos Olha o Rachid aí, minha gente Eita, Brasil Boa noite, meu amigo Thiago Boa noite Good night, meu amigo Rachid Rachid Electronic Drags Lá de Marrocos, tá pessoal Quem não conhece o Rachid Só falta melhorar essa iluminação aqui Deixa eu ver aqui, peraí Peraí, peraí, peraí Vem conosco Vem conosco Vem conosco Vem conosco Brasil 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 É só alegria É só felicidade Da Elete Saluditos Mano Tu Tua esposa Ô Miguel Miedra Mano Muitas graças Miguel Muitas graças Por El Carino É Um grande abraço Pra tu também Pra tua família Tiago Peguei três direitos autorais ontem Por causa do som do vizinho Quem aguenta É só silenciar Pescaria Não precisa apagar a live Ou o vídeo, tá É só silenciar lá Tá Dá pra resolver Minha irmã E aí você não perde a live E as horas, né Beleza Da Elete Como é que estáis Quem aguenta Olha aí Paraíba Saludos Da Elete Aguilar Da Elete Aguilar Nossa grande Elete Humana Há um vídeo recente Sobre 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 HD Sobre a cidade De HD Ok, Rashid Eu vou assistir lá Ok, Rashid Logo eu vou assistir lá Da Elete Vlogs Da Elete Vlogs Aí conosco Passa conosco Aí Passa aí Com a nossa Hermana Da Elete Da Elete Da Elete Pessoal É a esposa Do nosso amigo Miguel Anjo Ok Miguel Anjo É a esposa Do nosso irmão Miguel Anjo Quem não conhece Faça amizades Green Design Vem conosco Green Design Na madrugada Olha a nossa irmã Que honrosa Que benção Ver você por aqui Matilde Mel Rapaz Boa noite Boa noite Matilde Eita Lasqueira Eita Tiago Batera Vai botar Para quebrar Na madrugada Cleo Rosa Chama Chama Olha Abraça aí Se inscreva No nosso Zé Romano Casal Miguel Anjo Da Elete Muitas graças Zé Romano Tiago 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 Vamos Da Elete Vamos que vamos Bota pra subir Da Elete Joy Quero café Romana Joy Quero café Romana Da Elete Um abraço De amor E agradecimento A meu amigo Tiago Thank you Rashid Thank you My brother Thank you Obrigado 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 É isso aí Gente É isso aí Trazendo novas Tecnologias Coisas novas Aí Pra estar melhorando Nas lives Deixa eu fechar Isso aqui Antes que fique Antes que fique Muito áudio Aqui né Tem uma live Aqui no estúdio Aberto também Estão gostando aí Pessoal Rádio da Madrugada Alô você Muito obrigado Por tudo Thank you Rashid Rashid Amanhã Eu vou assistir Seu vídeo Ok Passa no meu vídeo Lá Rashid Deixa um comentário Que amanhã Eu passo no seu vídeo Lá Pra assistir Lá meu irmão O áudio Tá legal Aí Tá chegando Tudo legal Pra vocês Aí Pessoal Fala pra mim Me dá um feedback Vocês estão Vindo a música De fundo A minha voz E também Tem pessoal Tem aqui Os As vinhetas Né Se você digita Brasil Hello Você digitar Gol Se você digitar Flástico Se você digitar Risada Se você digitar Eita glória Alô você Eita Saudade Do nosso irmão Patrício Né Rapaz Alô você Lobinha 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 É o apoio Da pescaria Matilde Mel Matilde Mel Tudo bem Matilde Tudo bem Como é que você tá Minha irmã Matilde Quem não conhece O canal Matilde Aí pessoal Vem conhecer O canal Aí Tá saindo a vinheta Pra vocês Aí Gente Eita glória Tá saindo a vinheta Pra vocês Aí Gente Vocês podem me falar Por favor Eita Patrício Sumiu 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 Patrício Sumiu Matilde Mel Tá aí Matilde Mel Vem conhecer O canal Da Matilde Rosa Negra Olá Tiago Olá Nossa irmã Olha aí Nossa irmã Rosa Negra Como vai Deuclides Eita glória Obrigado Obrigado Deuclides Meu irmão Deuclides Já é monetizado Matilde Mel Matilde Mel Minha irmã Como é que você tá Vem conhecer O canal Da Matilde Aí também Quem não conhece Tá pessoal Eita Brasil Tá saindo A vinheta Aí gente Fala pra mim Hello Obrigado Rosa Negra Brasil Tá saindo Gente A vinheta Aí pra vocês Fala pra mim Aí se tá saindo Rosa Negra Oficial Dredes Obrigado Minha irmã Deus abençoe Vamos ajudar Dredes Também Depois vou dar Um apoio Lá pra você Receber seu Primeiro pagamento Irmã Tá Meu irmão Super querido Mesmo Tiago Batero Te desejo Uma boa noite Recheado De peço Mesmo Pra ti E também Pra todos Da tua família Também Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Meu irmão Amém Meu irmão Amém Que Deus te abençoe Também E te devolva Tudo aquilo Que você perdeu Que você perdeu E te abençoe Grandemente Viu meu irmão Murilão Na roça Pessoal Saiu a vinheta Brasil Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória E quem aguenta Quem aguenta Só digita aí Quem aguenta Digita show É show papai Minha irmã super querida Mesmo Drei Desejou boa noite Olha Eita glória Chama Chama Eita glória Eita glória Eita glória De volta Meu irmão Viu Que bom te ver De volta Espero que você Esteja bem Tá minha irmã Eita glória Quem aguenta É show papai Isso aí Vocês interagindo Pessoal Vem conhecer o canal Da rosa negra Rosa negra Tem uns vídeos Excelentes Tridesign Só gente boa Nessa noite Oi Oh my god Vem Vem comigo Tem cabaré Tem cabaré Olha lá Tem cabaré Essa noite Tem cabaré Essa noite Delmira Delmira Amou gente Delmira Amou Esse microfone Delmira Já quer tudo Já quer gravar Eita rapaz Oi Alô Caleb Meu amigo Caleb Boa noite Boa noite Caleb Amanhã Tá muito alta Tá bom Melhorou muito Lucas Emanuel Mais um Membro Eita Tris Tem um Pernilonga Aqui Já comendo A minha alma Você não trouxe água Pra mim Pega essa água Aí por favor Taís Lá da TV Eita Rapaz Amanhã Tem live Tem live Tiago Bater E Caleb Dias Pessoal Quem não conhece Caleb Dias E variedades Vem conhecer Esse canal Julio Brito Lucas Emanuel Que é isso Rapaz Eita Glória Caleb Dias Rapaz Vem pra cá Brasil Assuntos Diversos JP Chegando aí Nosso amigo Jetneide Eita É madrugada Aqui com os nossos Júlio Brito Que é Nosso amigo Dininho Diracói Só gente boa Nosso amigo Miguel Ângel Assuntos Diversos Cabaré Tem até o cabaré Essa noite Rosa Negra Eita Gente Assuntos Diversos JP Jetneide Um cantor Casal de cantor Maravilhoso Ta melhor Meu amigo Gente Você ta melhor Olha aí Não vai não Não vai não Calma Veia Meus irmãos Super queridos Mesmo Lucas e Emmanuel Desejo uma boa noite Recheado de bênção Mesmo pra vocês E também pra toda Todos da família De vocês Também Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Eita Glória Oiê Miguel Miguel Ângel A nossa amiga Vó rica Chama o Miguel Ângel O dia Elay Mosque Família linda E maravilhosa E abençoada Por Deus Nosso Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Miguel Miguel É A nossa amiga Vó rica Que tava na live Da Adri Design Hoje Ela chamou Quando ela viu O Miguel Ângel Chama ele De Elay Mosque Eita Rapaz O coco Ta seco Janete Também Ta ai Uma amiga Eita Glória É glória É glória É glória Aleluia É glória Glória É glória É glória A terra É água Eu vou te pedir Glória Gostei Melhorando a cada dia Só Só Gratidão Ô meu irmão Melhoras É glória Se puder fazer A capa da live Eu agradeço Manda a foto Que eu faço Meu irmão Manda a foto Que eu faço Ô meu irmão Foi tanta correria Que eu nem separei a foto Pra te mandar Cacá Tá parecendo criança Quando eu ganho Doce Alô Rubão Ei Rubão Rubão O grande pescador De BH Alô Rubão Pega tua loira Nessa noite Rubão Eita Faz aquela massagem Rubão Rubão Lembra quando vai pescar Tem que ser com calma Com muito carinho Delicadeza Rubão Dá aquele carinho No loirão Essa noite Rubão Eita O Thiago Batera desenrolado Cacá Voltem todos Oi Ué Vô Ó Comeu Pega água aí Que tá na Da TV Por favor Eita Vai lá pescaria Coloca lá no Eita glória Vai lá pescaria Coloca lá no Ouvido do Rubão Vai Alô Rubão Ei Rubão Ei Eita glória Romeu vem Calma Olha o Thiago Ei Romeu Ei Ei Vou mandar Ainda Ainda Hoje Certo Pode ir Estou preparando aí Quem não interagir Olha 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 Vou descer no carrafo Eita Sei pelo entendor Oxi Quem não interagir hoje Calma menino Até 10 horas Até 10 horas na noite Não 10 horas já passou Ai Até Minha Graça Jolinha Oi Thiago Amigos Like 26 Olha 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 só Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha 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 só Oi Thiago E amigos Like 26 Amassadinho Ui Mas aqui é Vasco Eita Janinha Gracia Obrigado por tudo hoje Eita Gente Passa aqui no JetNade Gente Olha o JetNade Gracia Deus abençoe Minha irmã Graça Pera aí Gente Eita Asdrubal Asdrubal Gaiardo Boas noites Saluditos Saluditos Mano Pera aí Pera aí Gente Deixa eu fazer Thiago 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 Dalete 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 Pera aí Pessoal Vai lá Vai lá Pescareira Do lado de um Do Rubão Vai pescareira Vou ensinar Vou ensinar Como é que faz Vou ensinar Como é que faz Rubão Não vai ensinar Nada Rubão Vai quem vai me ensinar Rapaz Mais de 30 anos Casado Aí o Rubão Pescador Vai chegar De lado da loira De lado da loira Aí né Da Luciene Oi meu amor Amor do meu coração Lembra quando nós Se conhecemos Lá naquela Lagoa Aquela pescaria Maravilhosa Meu loirão Amor da minha vida Hoje eu quero te fazer Uma deliciosa Massagem Aí a Luciene vai dizer Cadê a vara Meu nego Olha a vó rica Chega Boa noite Eita Mengão Chegando com todo Para o brasileiro Janinha Você está melhor Janinha Deuclides Está aí Nosso irmão Deuclides Tu viu Lucas Criança Saia da sala Criança Saia da sala Depois Cala menino Deixa de gravar Aí 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 Depois Depois Precisando Deuclides O menino Está bravo Eita Vixe Gente usando de mal Fé Oi Olha Tem gente na cocó Oi Aí No grupo Eita Olha Tem gente na cocó Aí Olha Fizendo que é amigo Olha Tem a falta de comer Número 30 Vixe Se prepara Gente Oh my god Lucas Dá um like Comentado no último vídeo Deixei comentados Para um vídeo curto No rodo Vai comer Eita Para você preparar aí Oi Também Gente usando de mal Fé Olha Pode olhar aí Tem gente na cocó Olha Aí no grupo Cala a boca Menino É É mesmo Tem gente na cocó É mesmo Dizendo que é amigo Oi Oi O papo vai ter mel Olha aí Se prepara Se prepara Pera aí Se tu marido É Miguel A foto dele Parece Elomusky Tem que escrever Para ela Em espanhol Vovorica Chama Chama Eita Glória Janinha Bora Janinha Bora Leandrão Janete Janete Snide Esse nome Esse nome é da hora De falar Janete Janete Oh yeah Janete Sim amigo Sim É verdade O Miguel O Ande O Ande O Ande Ele parece Com Elomusky Né Gente Eita Rapaz Pessoal Vem conhecer o canal Da nossa irmã Janete Também Janete Está sempre Conosco Júlio Brito Valdomiro Dininho Eita Galera Top Nossa irmã Atelier Da Graça Segunda Feira Pessoal Tem Live Thiago Bateli Atelier Da Graça Tá Atelier Vai sortear Dois sorteio De 50 reais Tá Pessoal Então Se você Adquirir Lá Você Mandar Um Superchat De 2 Reais Você Ganha Um Nome Tá Para Concorrer A 50 Quer dizer Assim Você Pode Ganhar Os Dois Se Você Mandar 5 Reais Você Ganha Três Nomes Se Você Mandar Dez Acho Que Você Ganha Sete Nomes Tá Então Até Segunda Feira Até Segunda Feira Tá Pessoal Para Você Participar Aí Na Nossa Amiga Atelier Da Graça Ok Participa E Ajuda Ela Se Você Mandar Um Valeu Um Superchat Vai Ajudar Na Receita Dela Por Isso Que Ela Tá Fazendo Esse Trabalho Da Leite Entenda Em Português Tiago Eu Não Sei Espanhol Tiago Love In The Ar Amiga Janete Dessa Vez Vai Ser Apoio Mesmo Janinha Fica Tranquilo Lucas Emanuel Pessoal Passa Aí Na Nossa Amiga Dredesign Lucas Emanuel Fizemos Uma Live Hoje Maravilhosa Gente Uma Live Atençoada Cleo Rosa Tá De Volta Jardim Poquito Ela Falou Que Um Poquito Tiago Batera Fica Na Paz Caleb Ok Meu Irmão Caleb Amanhã Encontro Marcado Tiago Batera Caleb Nós vamos Fazer uma live Junta Entrevista Louvores Palavra De Deus No nosso Irmão Caleb Lucas Emanuel Janete Pescaria Eita Depois De uma Depois De uma Depois De Depois Que o locutor Falou Acho que a Pescaria Foi conferir A vara Lá Do Rubão Lá Você tá Boa Pela pesca Essa noite Cadê Tu Pescaria Obrigado Irmão Tiago Eu que agradeço Meu irmão Eu que agradeço Tá doido Eu que agradeço Por todo o apoio Pessoal Quem puder Conhecer O Cleo O Cleo Como era um dele Cleo disse Quem puder Conhecê-lo Aí também A gente apoia O canal Desse irmão A nossa irmã Dailete Tá precisando De horas Dailete Olha aí Janete Aqui é Corinthians Aqui é Vasco Aqui é Vasco Eita Conta uma história De vó Locutor Pera aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se nós tem História De vó Aqui Vamos pesquisar No Google Pra nós dar risada Vamos ver Vamos contar a história Bota Subir esses likes Olha pra história História de vó Vamos lá Vamos ver se dá pra trabalhar Na rádio mesmo Vamos lá Histórias História de vó História de vó História de vó Pera aí Viu História de vó Eita Rapaz História de avô A minha vó Pera aí Pera aí Histórias de vó Pronto Achei Aqui é internacional Deuclides Deixa um recadinho lá No meu Shots Povo abençoado Que eu volto Em vocês Vamos ver Aqui Histórias de vó Daniel Na cova Oxe Histórias de vó Daniel Na cova De leões Vamos ver Gente Será Então aqui Um mexão Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ler Essa historinha aqui Daniel Na cova Dos leões Olha só Durante o reinado De Dário Durante o reinado Reinado De Dário Daniel Foi designado Como Dos três grandes Líderes do rei Apesar De ser estrangeiro E judeu Que era Uma religião Não praticada Naquele lugar Essa situação Fez com que Os outros Dois líderes Ficassem Com mais inveja E então Começaram A buscar Maneiras De destruir Daniel Eles começaram A buscar Qualquer coisa Errada No seu trabalho Para o deixar Mal visto Pelo rei Mas nada De errado Encontraram Então Convenceram O rei A decretar Que ninguém Poderia rezar Ou fazer Pedidos A qualquer Deus Pois o rei Deveria ser O único A ser adorado Pelo povo Daniel Sempre rezava Três vezes Por dia Quando ficou Sabendo Do decreto Foi para Sua casa Para rezar De repente Seus inimigos Entraram em sua Casa E o surpreenderam Em oração Ele foi levado Até o rei E condenado A ser colocado Na cova Na cova Dos leões Daniel Aceitou A sua Sentença E foi colocado Na cova Lá ele Passou a noite Em oração E nenhum Dos leões O atacou Eita Na manhã Seguinte Todos foram Surpreendidos Ao abrir A cova E encontrarem Daniel vivo A partir Desse dia O rei Dário Decretou Que todos Deveriam Adorar O deus De Daniel Pois era o único Deus Verdadeiro Olha aí Você que estiver Lá no grupo E que é Que rode A sua playlist É só falar Parabéns Irmão Tiago Badeira Tu é super criativo Mesmo E seus trabalhos Estão todos De parabéns Mesmo É muito sucesso Para ti Irmão Em nome do Senhor Nosso Jesus Cristo Amém Amém Seu Deus Obrigado Pelas palavras Meu irmão E tentando Também ajudar A galera Aqui na plataforma De algum De alguma forma Quando vocês Também me abençoam Aqui Tá pessoal Às vezes Eu faço sorteio Aí faço brincadeiras Né Muitos dos amigos Aí sabem Também eu ajudo Né Apresento vocês Aí também O Tiago Batera Não quer só ganhar Né pessoal O Tiago Batera Também Quer dividir o pão Aí com os amigos Né gente E já já Também vou chamar Os amigos Para nós fazer Uma super live Lá na tri Lá Na tri Design Fazer umas corridinhas De cavalo Lá né Ela sabe Usar o stream Então não precisa Nem logar o canal Dela Daqui mesmo Consigo enviar E ela só aceita Lá as corridinhas Fazemos As corridinhas Vão lá né Galera participar Mandar um super chat Lá para ela bater Para ela bater Lá os dólares Dela né E aí Vamos nos ajudando Que história É essa vovó Cadê as histórias O baú secreto Da avó Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui A história da avó Vamos que vamos Cadê a avó Deixa eu ver aqui Gente O baú secreto Da avó Deixa eu ver aqui Se essa história De avó O baú secreto Da avó Vamos ver Cadê Não meu filho Abra aí não Jennifer 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 Adri né Jennifer Jennifer Aí com mais uma Continha aí Da sua bebê Vamos que vamos Gente linda Miguel Anjo Da Inlet Vamos que vamos Bora que bora É só alegria É só felicidade Olha aí Quando eu era menina Eu sentia medo No lugar de chorar Ficava com raiva Na noite em que descobri O baú De minha avó Eu estava em Santos Oxi Em Santos Trovejava muito Apavorada Comecei a gritar Que odiava o mar Foi quando minha avó Me chamou e disse Minha neta Oxi Tem que logar Tem que logar Pra ler o restante Oh meu Deus do céu Tava tão bom Ela é o meu Que fala português Vitória Olá Saludos Eita gente Tá legal aí Quem aguenta Quem aguenta Olha aí Janete 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 Tem que achar um aplicativo Aqui Tem um aplicativo Que tem várias histórias Histórias de avós E netos que vão derreter o seu coração Céu estrelas Obrigado Irmão Tiago Eita Adre design Aí tem uma Uma tropa Rapaz Misericórdia Anúncios Assistindo com sucesso Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Bora chegando a madrugada Com Tiago Matera Vem que é só alegria Só felicidade Só coisa boa Muito obrigado pelo seu like Miguel Ângel Tá aí Janete Tá ótimo Oh yeah Sabia que tem canal no YouTube aí gente Vocês já viram Canal de YouTube Que fica só fazendo Esse tipo de som E eles bombam Viu Mais do que nós Tem canais aqui no YouTube Que eles ficam só aí Com microfone Vamos aumentar os likes Em Santos Vixe É a marcenaria Eita rapaz Raido da madrugada Marcenaria Campionário Acordou atrasado hoje Se não fosse eu Ele tinha perdido a live Eita Acordou todo bagunçado Hoje Foi rezeiro demais Deixa eu ver Essa aqui da vó Peraí 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 Dia dos Dia dos avós Não Não é isso não Eu quero a história de vó Rapaz Eu quero a história de vó Cadê aqui Projeto de história de vó Ahn Vó Me conta a sua história Ahn Histórias que minha vó Contava Oxê My God É isso aí gente Obrigado 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 A todos que estão aí Participando Interagindo Deixando seu like Viu Que vocês possam também Fazer amizades Aí Pessoal Visita o trabalho Dos amigos Marcenaria Marcenaria Chegou tudo Terminado Foi tu viu Que tu tava lá Adrien Eita rapaz Foi rezeiro O jogo se enrolou Viu Histórias de vó Vamos lá Vamos lá Histórias de vó Batimagota City Chama Chama Pula um abraço Chama 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 que é show Papai Chama 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 Eu quero é show Histórias que minha avó contava Ah é aqui ó Ah uma história mais recetana E é o homem que andava Sobre as águas Ah que é cristão Chama Chama Tratadores de mosquitos Passando pra deixar Meu cordial Boa noite a todos da live Deus abençoe Vem que vem Vem que vem É o bordão É o bordão Do tratadores de mosquitos Aquele abraço Meu irmão Fica aí Faz amizade Batimagota City Chegou também Nesta super live Deste irmão Tiago A tela Pra deixar um super abraço E também Um super like Também Eita glória Bora povo Tô no anúncio Eita Quem é Quem é Identifique-se aí Tá pessoal Identifique-se aí Então digita aí Aquele canal Que o robô Vai jogar o link Vamos lá Caçadores de mosquitos Caçadores de mosquitos Tô precisando Que você venha caçar Os pernilongos Que tá aqui Tiago Vou ficar um pouquinho Pra firmar o like Tá bom Meu irmão Boa noite Na paz do Senhor Jesus Cristo Preciso de 15 abraços Pra bater 1800 inscritos Falta pouquinho Eita rapaz Olha Pessoal Dá uma força aí Também na Janinha Flá Tá Janinha Flá Uma grande operadora Pescareta E alô pescareta Fala tratadores Eita glória As da Elete Bora povo Chama o Brasil Eita glória Eita Jesus Delcrites Lomers Virou o Batman Godacity Pessoal Quem tiver uns apoio aí Manda na Janinha ali No topo Tá bom Manda na Janinha ali Uns apoio ali Além dela Ser flamenguista Mas nos ajuda ela Mas ajuda ela Mas aqui é Vasco Aqui é Vasco Não vem não Que aqui é Vasco Eita rapaz Aqui é Vasco Vamos todos Tentar de coração A cruz de malta É o meu pendão Brasil Brasil Eita let's rock Let's rock Jardim da vó rica Jardim da vó rica Você mora no Brasil Ou mora nos estates Fala aí vó rica Jardim da vó rica Eita vó rica Rica de saúde Rica de plantas Rica de oxigênio Eita Dreadsign Tá trazendo a tropa Aí gente Ó Te moderar Pra abraçar a Janinha Ô meu amigo Me desculpa aí Por a caridade Ô Tiringa Ô Tiringa Aí uma pessoa Descer com você Um cidadão de bem Falei mal Mas me perdoe Perdoa 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 Eita Tiringa Tá brava aí Tiringa Tá pistola Calma Tiringa Você tá doido Tiringa Calma Tiringa Tiringa chegou brava aí Gente Tô no anúncio Guarulhos Ah Guarulhos Guarulhos A nossa amiga Neia Plantas Mora Guarulhos Nossa amiga Neia Plantas Guarulhos 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 É bom gente Guarulhos É show de bola Eita rapaz Guarulhos É show de bola É isso aí gente Tá legal aí Me modera aí Irmão Tiago Matera Tem um 12 apoios Também Tá moderado Irmão Tá moderado Olha 12 apoios Eita Glória Rapaz Vocês são top Ateliê da Graça Uma vez Flamengo Oh graça Até o Mira Cantou essa música Aqui na live Ao vivo Graça Oh my god Oh my god Então o Mira Cantou ao vivo Sai daí Genia Sai daí Genia Ai que Flamengo O que rapaz Aqui é Vasco Aqui é Vasco Olá amigo bonito Buenas Graças Tiago Like Compa Tudo Mando Deixar Deixar De uma comunidade Tiago Tem Que o Ré Olha aí A nossa amiga Ré Lá da Filipinas Gente Vamos lá Conhece o canal Da Ré Ré Mãe Felino Like 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 Deixa seu like Não venha Pra Guarulhos Vá pra Santos Oxi Vó Por que Vó Quero conhecer Tua casa Aí Vó Vou pegar As plantas Aí As plantas Da avó Aí Vó Oxi Vó Quero conhecer Aí Mulher Convido A voz Tá aí E aí Faça comida Viu Que eu como Eu tenho Um shots Que for lá Assistir Deixa Comentário Zule Like E eu volto E assistir Seu vídeo Tiago Beijos Tratadores De mosquitos Tá aí Também Vamos lá Conhecer Tratadores De mosquitos Tratadores De mosquitos Deixa eu ver Se eu chamo a Joy Pra cá Joy Hello Joy Deixa eu chamar Joy Pessoal Se a Joy Vim aqui Ela tem Uma tropa Gente De amigos Let's go Let's go Joy A Joy Tem uma tropa Tiago Ela já Me inventou Tiago Tiago Joy 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 Cacueva A nossa amiga Joy Qual Que Pessoal De manhã Quem puder Encontrar Live Da Hala Também Ganha Muitos Amigos Maria Pinay Hello Abrione Shotati Gracias Tenko Em homenagem A marcenaria Ui Dri Design Pessoal Eita Dri Rapaz Tem uma tropa Aí Viu Gente Pessoal Quem Precisar Também De Baine De Capas Introdução Aí Personalizada Entra Contato Com ela A nossa amiga Dri Design Pessoal Faz um trabalho Incrível Aqui na Plataforma Tá Gente Então Quem puder Quem precisar Fazer algo Diferente Para o canal Chama ela Aí Gente Sem dó Dri Design Pescaria O Rubão Ouviu A voz Sessual Do Tiago Você Tá Doido Eita Agora Vou fazer Uma Pucardão Vou fazer Salvar Para o Carlão É Até Ali Aí Carlão A Valqueira Carlão Meu amor Estamos Casados Há 36 Anos Mas Essa Noite De Sexta Feira Eu Preciso De Algo Especial Eu Preciso Sentir O Mel Da Sua Boca Carlão Canal Tantadores De Mosquito Vem Meu Amor A Valqueira Está Esperando Esperando Diferente Dos 36 Anos Que Vivemos Hoje Vai Ser Uma Noite Especial Porque Eu Te Amo Tratadores De Mosquitos Ai Pai Para Eita Rapaz Eita Valqueira Galclides Galclides Trazendo Apoio Todos Alunos Olha Rapaz Eita Alive Alive Eu Tiago Matei Matei Deu 241 Visor Gente Eita Glórias Olha Tiago Matei Deu 241 Visor Damos Anúncio Para Ratana KKK Oh Glória Deus Em nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Jardim De Morrica Como é O nome Do teu Marino De Morrica Eita Glória Eita Glória Eita Glória Tá legal hein Gente Bora Que Vamos Que Vamos A sua Alegria A sua Felicidade A sua Coisa Boa Brasil A Joy A Joy Tá Jogando O link Lá Para os Amigos Dela Vem Aqui Gente A Joy Thank you Joy Thank you Pessoal Vou pegar O link Da live Dela Vocês Podem Ir Lá Cinco Minuto Vocês Podem Lá Cinco Minuto Lá Pessoal Se ela Vim No seu Canal Ela Vai Te Dar Mais De 40 Abraços Contos Oficiais Gente Todas Contas Com Conteúdo Tá Pessoal Então Vou jogar O link Aqui Vocês Entram Na live Da Joy Joy Cacueva Tá Pessoal E vocês Coloca Suporte Tiago Batera Se inscreve No canal Dela É o link Da live Dela Ela Ela Tá Jogando O link Da minha Live Lá Pra Ela E eu Jogo Dela Pra Mim Então Quem Tá Me Ouvindo Aí Dois Minutinhos Cinco Minutinhos Vamos Lá Na Joy Gente Fala Suporte Tiago Batera Beleza E Aí Gente Ela Vai Mandar Apoio Pra Vocês Também Gente Tá Tá Gente Ela Vai Abraçando Vocês De Cada Um Pode Esperar Na Semana Gente Se Vocês Encontram Na live Se Vocês Pulem Lá Sempre Gente Eu Ganhei Mais Todas Contas Tem Conteúdo E Eles Comenta Nos Vídeos Gente Pode Lá Pode Lá Vamos Lá Gente Vamos Lá Rapidinho Na Joy Quem Pode Lá Eita Propaganda Grande Olá Hello My Friend Good Night Vem Aqui Gente Suporte Tiago Batera Isso 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 Entra Lá Gente Entra Lá Gente Eu Vou Eu Você Dois Filhos E Um Gato Não Agora Aumentou Né Agora Aumentou Adri Agora É Você O Lucas O Outro Lucas E Manuel E Vários Gatos Eita Gente Vamos Lá Gente Vamos Lá Na Joy Entra Lá Na live Da Joy Lá Dois Minutinhos E Fala Aqui Ó Fala Assim Ó Suporte Tiago Batera Ok Vamos Lá Gente Vamos Lá Suporte Tiago Batera Na Link Ixi Já Vai Dar Uma Já Uma Hora Da Manhã Misericórdia Que horas Eu vou Acordar Amanhã Vocês Na Madruga Coladinho Com Tiago Batera Vem Que Vem Que É Sua Alegria Sua Felicidade Eita Eu Você Tiago Batera Suporte Tiago Batera Olha Cris Por Lá Também Obrigado 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 Vamos Lá Gente Ré Drop Link Ré Drop Link My Sister Ré Drop Link Ré Doni Doni Link Doni Link Ok Nossa Irmã Ré Mãe Felino Oh My God Vamos Lá Ré Também Gente Conect Com Ré Ré Mãe Ferolino Ré Mãe Ferolino Lá Da Filipinas Nossa Irmã Da Filipinas Graças Thank you Thank you Ré Thank you My Sister Ré Drop Link Doni 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 Ok Suporte Joy Suporte Joy Vamos Lá Gente Vamos Lá Nossa Amiga Da Filipinas Joy Joy Olha Thank you Tiago Fred Tiago Dromes Yes 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 A Joy Foi Lá Olha Lá Os Amiga El Canal Si 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 Oh Yes Logo Logo Ah Tá em live Ok 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 Olá Boa noite Vim pelo Tiago Batera Sou o Carol Do Cadão Montando Doze Mosquito Aqui Do Brasil Ziu Ziu A Vó Rica Foi Lá Ok 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 Live 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 Maria Pinae Ok 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 Entra no link Da Joy Entra no link Da Joy Ok Let's go Suporte Suporte Joy Suporte Joy Minha Irmana Ré Ré Mãe Ferolino Let's Go Ré Let's Go Let's Go Doni Doni Link Doni Link Live Maria Pinae Ok Doni Link Maria Pinae Bora Que Bora É Só Alegria Só Felicidade Vem Chegando Brasil Deixa eu Pegar Aqui O Sai Ré 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 For Doni 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 Code Game Code 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 Vamos dar um salve Rapidinho Nesse link Code Lá na nossa amiga Joy Lá você ganha Muitos amigos Doni 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 vó rica ok vó rica ok ok graça foi lá também graça foi lá a nossa amiga joey joey virou radialista gostou aí quando game radialista vem comigo tiago matéria aprendamos trazendo o melhor aqui para você diretamente aqui dos estudos tá freguesia do a zona norte são paulo e você que está nos ouvindo nos acompanhando vem para lá e vi a dredri oi 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 é isso aí brasil é isso aí brasil quero agradecer a presença de todos vocês pelo apoio pelo suporte olha lá quando ninguém me chegou lá também quando é game quando é que me chegou lá com suporte o tri é bom você ir com a conta oficial tá gente é bom vocês e com a conta oficial tá eu vou rica foi lá né é a banana trabalha amigo ok 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 me inscrevi também maninho ok 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 e bora que bora que a sua alegria tamo junto tamo junto sucesso prontinho quando é game quando é game a nossa amiga ria homem-aranha chama chama pro abraço chama chama let's go ou o homem-aranha também tá aí o homem-aranha homem-aranha e aí meu amigo já foi lá tiago a parte de seu jesus tu indo dormir e deus abenço aí carlão obrigado carlão melhoras pra você meu irmão volta logo aí nas live manda um abraço aí pra valquíria deus abençoa deus abençoa bom bom fim de semana meu amigo tratadores de mosquito olha aí tratadores de mosquito também mudou aí a tambineio né o painel do canal canal tratadores de mosquito tá de cara nova canal tratadores de mosquito nosso amigo carlão é show papai vem chegando meu irmão minha irmão tiago a batalha me modera aí o deuclides 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 ok deuclides meu irmão vai fazendo amizades aí deuclides deuclides é show 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 eita brasil nosso já fui lá tiago ok carlão só passei para deixar meu carinho obrigado carlão gratidão meu irmão gratidão carlão gratidão carlão a nove horas foi uma live ou foi um vídeo foi uma live carlão foi uma live a nove horas foi uma live ou foi um vídeo um vídeo né é uma intro é uma intro legal legal carlão uma intro ou a intro janete top intro carlão uma intro boa gostei viu tiago eu mesmo que nossa mano sério parabéns carlão gostei mano gostei gostei dessa intro aqui também viu gostei dessa intro aqui também e você sabe também fazer umas capinha viu carlão legal mano as capinhas aqui atrás das suas lives anterior aqui são legais beleza janete 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 pode dar um apoio aqui janete na live da nossa amiga joey quem sabe você ganha amigos lá tá passa lá na nossa amiga de hoje eu pegar o link aqui janete olá carlão minha banda mãe banana tiago batera brasil show de bola ok ok rea o janete passa aqui nesse link aqui da joey fala que apoio é suporte tiago batera foi leve também busca das horas que puder dar um apoio daqui a pouco leva a galera lá da cor de ficou um pouquinho aqui quando ele que eu já leva a galera lá papel ela tá bom segura aí segura aí deixou vamos aqui na ocorre que ele vamos aqui na na rei aqui ó no link dela passa no link dela lá deixa o like tá bom a nossa amiga rei aí ó deixa seu suporte lá tá passa na rei aí ó deixa seu like vai lá também deixa o coraçãozinho lá no vídeo vídeo dela tá bom é um vídeo é um vídeo pequeno um vídeo pequeno da rei tá passa lá no canal dela da rei a e a mãe ferulino ok é a mãe ferulino ter só minha boticário brasília pedra de fome olha tá vendendo tá vendendo um e eu te caro para ela morre que a este maria cadê a janinha janinha subiu janinha foi dormir cadê tu janinha e tá para te colocar até até ali ali também que é membro do canal pessoal não esqueça do like o direito tu já conhece a rede lá também ganha muita amizade lá viu tri é real link link do vídeo real link link o rei o tri já conhece a rei a rei e a maria pinar e ela se faz leve de manhã e lá vocês ganham muito amigos também delas viu passei lá passei lá se vocês não conhecem ela jogou o link aí é um vídeo rapidão vai lá no vídeo comenta beleza se puder daqui a pouco vamos dar um salvo aqui no code game pessoal assiste o trabalho dos nossos amigos também já tinha ele já tinha estado de trabalho tá de jardim perfume real ui tô dizendo que tem um perfume da boticário chão sinceramente eu não tô acreditando nisso é mesmo te liga olha sinceramente eu não tô acreditando nisso olha eu te liga eu tava acreditando não vou rica é mesmo eu sabia não jardim perfume real e ela conhece também viu parece que parece que ela conhece escreve o rica não sabe usar o tradutor não para escrever para ela em filipino ela é da filipinas viu vamos que vamos olha o robô gente my friends oi é eita até ali olá amiga minha linda vamos que vamos me amor olha aí até ali a nossa amiga rea ea 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 a rea tá escrevendo em português ó parabéns ea deixa eu mandar pra ela aqui um parabéns em filipino deixa eu ver como é que é deixa eu ver como é um parabéns aqui em filipino pra rea parabéns rea parabéns é binabate que tá rea abenabate que tá rea abenabate que tá rea parabéns rea parabéns rea amiga ali é bate de rea caibigan rea já vi perfume rea ea ex homem de ferro chama chama pra abraço bora janete se inscreva aí pessoal vamos lá no canal da rea da janete bora janete bora pra cima janete janete tu é de onde janete tu é de que lugar janete janete é benção janete e suas plantas né janete tu é de que lugar do brasil janete tu é de que lugar do brasil janete eu acho que tu homem de ferro cheguei tá direito é uma tropa em de eita de olha como vale fazer uma parceria com a amiga dessa tá vendo gente tem uma tropa salamante tiago salamante tem que o rea vovó rica vovó rica vovó rica que eu moro no interior de são paulo a alcatra alcatra hahaha eita interior de são paulo ó que legal que legal moro na capital né você já sabe brigadíssima jardim de morrica ó tá vendo gente como é bom fazer essa amizade com uma pessoa dessa é uma tropa a gente tem uma tropa de 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 apoios né isso é legal gente é isso aí irmão papai é show papai brigadinho viu 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 quem aguenta brigadinho 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 oxi oxi biane mais sofia e uli oxi e aí ó oh my god uma hora da manhã agora na capital paulistana vem que vem vem conosco a galera tá acordada aí gente a galera tá aí participando nós estamos estreando aqui hoje esse esse novo modelo de transmissão vocês estão aí nos acompanhando nos assistindo o meu 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 eu acho que foi dormir eu acho que foi dormir pessoal vamos aqui My dancing, good vibes, beijos Thank you for watching Guys Olha aí a Ria aí pedindo pra ir lá no vídeo dela dançando Olha A Ria banguela aí, gente Olha, olha, olha É um vídeo curto, gente Passa lá, gente Ai, Dri, olá Gracias, gracias Ela decidiu, gracias Passa lá, gente, no vídeo dela Passa lá no vídeo dela, gente Olha, olha, olha Vai no banguela Eita, essa Ria doida Meu, gente, essa Ria doida Chama, chama Passa lá na Ria, gente Olha lá, olha lá Eita, Ria, 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 Ria Ria, Ria Bola, Morrica, tu viu, Morrica Morrica, Morrica Para Morrica Joy Joy Cacueva Olha aí na Cera da Romana Joy Hello, my sister Joy Welcome to my life My sister Thank you Thank you Thank you Support Joy Joy, Joy, Joy Support my brothers Support my sister Support my friends Joy, 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 Joy Cacueva Oi, yeah Ria, meu, primeiro A las 3, Thiago Ok Ela tem live As 3, as 3 da tarde Né A Ria tem live As 3, ok, ok, ok Ria, meu, primeiro A las 3, Thiago Ria É, 37, 37 Ria, 37, 37 Eita, rapaz É importante vocês Ir com o oficial lá Tá pessoal Pra ele se retornar Na oficial de vocês Gente, eu já era inscrita Na Ria há séculos Caiu Acabei de Me escrever Eita É isso aí Jardim Morrica É Aquela Aquela Dança Ria Olha lá gente A dança Da Ria A dança Da Ria A dança Da Ria Olha lá gente CJ Vasquez Melvin Patama Love Olha aí gente Olha aí a nossa amiga Olha a nossa amiga Joy trazendo a tropa Olha aí gente Olha a tropa da Joy Chegando aí Thank you Joy Melvin Melvin Thank you Melvin Lion Sample Thank you My brother Olha aí a tropa Chegando Joy Thank you Thank you Thank you Support Tem suporte Tá chegando a tropa CJ Vasquez Suporte For Joy Carcoiva Tá vendo aí pessoal A tropa dela Chegando aí Tem muito mais gente Isso aí Não é nem um pouquinho Da tropa Que ela tem Viu gente Tô falando pra vocês Se inscreva aí No canal da Joy Gente Se inscreva no canal Da Joy Nossa Ela tá tremendo A Joy Tá gente Uma grande apoiadora Viu Suporte Joy Carcoiva Yes Drop link Joy Drop link Live Joy Ok Thank you My sister E suporte Pro Joy Carcoiva Time Thank you Tá vendo gente Ela tem uma tropa Lá A Joy Carcoiva Tá pessoal Send Que love And suporte For Joy Carcoiva Yes 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 Deixa eu pegar O link 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 Da Joy Ok gente Greg Come on Vai Vai sim Tá pessoal Então vocês Que ainda estão aí Ó Vamos lá Suporte Suporte O canal Da Joy Carcoiva Joy Carcoiva Greg Greg Hello Greg Dry Design Audrey Vai lá Com a tua Oficial Ladri Tá Vai Com a tua Oficial Oficial Ele se inscrever Na tua Oficial 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 A Joy aí trazendo a sua tropa, gente, tá, ó, é, Javi Saikon, thank you, thank you, welcome to my live, thank you, my brother, Brian Salas, Brian Salas, olha aí, gente, e a grande tropa, tá vendo, a grande tropa da Joy Carcueva, thank you, Joy, thank you, thank you, eu vou passar lá agora, pessoal, tá o link aqui da, da live dela, tá, entra lá na live da Joy, entra na live da Joy lá também, Olha aí, Sandy Love and Support from Joy Carcueva Dreaming, ok, Dri foi lá, obrigado, Dri, olha aí, os amigos também estão indo lá, obrigado, gente, obrigado, deixa eu mandar um super chat lá pra ela lá, mandar um super chat lá pra abençoar também, o apoio a nossa amiga Joy, Joy, thank you, thank you, thank you, vamos lá, vamos lá, Benz, Mondragon, Sandy Love and Support from Joy Carcueva, Thank you, 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 welcome to my live, eu fui deixar a cartinha agora, agora e anúncios olha aí graça o tanto de ata tropa que chegou da data da joi tá vendo aí graça chegou mais de 20 já aqui ó tá chegando aqui falta 14 hoje aninha vai aqui nesse link aqui janinha da joi ela tem uma tropa aí tá ela já me mandou mais de 50 e hoje ela trouxe outra tropa aqui ó ela trouxe outra tropa aqui na live tá então ó eu vou jogar o link aqui da joi vocês entra na live dela lá e fala suporte e tiago tá daí gente qualquer hora que ela foi na live de vocês aí gente se prepara nossa tropa e hoje olha aqui bora bora apoiar lá bora apoiar lá belmire fly então o tiago e mengão sai fora sai que cristo e poder rapaz você tá doido jazime é tem que eu eu come to my life with snake eu fui lá na reia foi lá na reia beleza obrigado e aí ó ela tá aqui ó Brasil aí se blog relação que é o slander galo ali só o carcua oil que a curva bolas tem suporte de oi car cueva tem que o tem que tem que eu tenho que já faz vim a tropa aqui viu chegou a tropa saída garcia lá tiago lá saída o é o coro de uma lá e vai não se assistindo com sucesso eita abrir design design site garcia saída garcia uu saída garcia de champa milhão é o como de uma nave boas-noites desde brasil sai da garcia o é o cor tem que tem que uma ebró de obrigada por vim lucas beijos só alegria só felicidade só coisa boa eita rapaz vem chegando o brasil lucas olá tem que ter que ter que ter que ter lucas e tri lucas e tri lucas e tri lucas e tri mais um canal apoio aí da nossa amiga rock máximo br olha rock máximo br top 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 rock máximo br r e r ea ea tem vamos dri vamos dri vamos dri vamos dri let's go let's go let's go brasil ziu ziu eu come arroz feijão pescaria e pescaria vai fazendo amizade aí pescaria pescaria tá acordada tem que eu vou embora pescaria bora bateu 3k desse canal pescaria bora janete vai fazendo amizade aí gente vamos fazer amizades vão fazer amizade que é só alegria vocês viu gente vão conhecer a joy tá gente vão conhecer a joy car cueva tá pessoal qualquer hora que vai vir na sua live aí ó tá gente vocês entra lá e ela vai trazer a trova o link tá aí ó O link tá aí da Joy Carcueva Ok? Vamos lá, faça uma amizade com a Joy 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 Brasil Janete tá aí, nossa amiga Janete Olha aí, olha aí Olha lá, olha lá Let's go, let's go Olha aí, dançarina Da Filipinas Da Rocha Olha aí, mais suporte Olha lá, gente, olha lá Tá, gente? Vem a tropa Vem a tropa, sempre, gente Só esse mês, eu acho que eu ganhei um em 100 dela Tudo conta oficial, tá, gente? E contas que tem conteúdo, tá, gente? Da Joy, ó Tiago, é um ótimo vídeo da Rhea Você assistiu o que ela tem no rosto, é uma máscara Vim, vim, sim Rhea Rhea Eita, Rhea é doida, gente A Rhea é doida Quero ver vocês aí na live dela, gente Aí vocês vão ficar a minha resenha na live dela Eita, rapaz Olha aí, gente Vamos lá, apoio, apoio A Joy Carcoeva, ok? Doni, Doni, Doni Joy Carcoeva Sendigloviante Support for Joy Carcoeva Team Support for Joy Carcoeva Olha aí Rhea é do inferno Support for Joy Carcoeva Team Support Team Joy Carcoeva Thank you Thank you Thank you Thank you Super dança Super dança Super dança Vamos lá Boa noite Boa noite, Thiago Paz do Senhor Jesus Sidney Boa noite, minha irmã Tudo bem? Como é que você está, Sidney Seja bem-vindo à live Obrigado, Sidney Pelo seu apoio Como é que você está, minha irmã? Obrigado, 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 obrigado Obrigado Obrigado, investigativos, stories Olha Ela foi lá Dois, olha Já deu dois Dois Vinte euros Vinte euros, ó A dois é minha membra, gente Ó, pessoal A dois está lá na live da nossa amiga Joy Ela se tornou membro do meu canal, viu, gente É uma grande apoiadora também, gente Sinceramente, eu não estou acreditando nisso Aproveita Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não Aproveita e se inscreva lá no canal da nossa amiga dois também, tá, gente? Olha, eles vieram investigar Obrigado, eles têm que o Welcome to my live A dois é minha membra Investigador, stories Thank you Bora que bora, Brasil Vamos chegando Olha lá, olha lá Vem, eles apoiam mesmo, gente Eles apoiam mesmo Janinha, foi lá Janinha, Janinha Ai, thank you so much, Sidney Thank you Investigativos, stories Olha aí, gente Eu nunca vi, ó Já chegou Se tornou membro do meu canal, tá vendo? Alô, hello Investigativos, stories Welcome to my live Doni, 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 doni Ok, minha gente Investigativos, stories Doni, connect, ok Sidney, a sabão Deixa eu moderar Sidney aí Pra não fazer amizades Doni, 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 doni Ok, gente Vamos lá no topo Vamos lá no topo Tears, doi Everybody Welcome Thank you, doi Thank you Vamos lá no topo Lá, gente Vamos lá no topo Sidney, né Se puder ir lá no topo Lá, tá Investigativos, stories Nossa amiga Doi Thank you, doi Thank you Thank you Thank you, doni, 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 doni Ok Doni, doni, doni Doni, 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 doni Minha amiga Doi Doi, doi, doi Thank you, doi Thank you so much, my sister Thank you Support, doni, doni Support, doni, doni, doni Thank you, carcueva Joy Thank you, my sister, joy Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Investigativos, stories Nossa amiga Joy Joy Doni, 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 doni Deixa eu pegar mais um aqui Deixa eu pegar mais um aqui Pra apoiar o canal dela Nossa amiga Investigativos, stories Joy 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 Oh, yeah Joy, doni, doni, doni Doni, 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 maria, pinai, germane, hermosa, amiga, só Amiga, só Hot, antes Peace Erick, canal Beijos Tiago, batera, Brasil Thanks Oh, my God Let's go Let's go Suporte 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 Nossa amiga Doi, doi, doi Thank you Doni, doni Code Gaming Bora, Code Gaming Vai fazendo amizade Code Gaming Vamos lá no topo lá, mano Se puder Vem aqui no topo Aqui da nossa amiga Investigadores Ela se tornou membro aí Com dois canals já Gente Dois canals A nossa amiga Doi Thank you so much Doi Thank you Thank you Welcome to my live My sister Thank you Thank you Very much Thank you Thank you Support Tony Support Joy Dois canals Uma grande apoiadora Joy Carco Evo Ok Suporte Tony Joy Carco Evo Suporte Doi Doi Investigative Stories Oh Let's go Let's go My friends Let's go Let's go Bora que bora Brasil Brasil Vem pra live Vem pra live Você que está aí Nos assistindo Nos acompanhando É só alegria Faça amizades Minha gente Vem que vem Diretamente aqui Da capital paulistana São Paulo Para todo o Brasil E o mundo Tiago Batera Playdromes Apresentando pra vocês Essa maravilhosa Live Live Investigative Stories Thank you Thank you Tiago Batera Brasil Maria Pina E Amigas Amigas Oh my god Let's go Let's go Let's go Donnie 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 Já assisti Donnie 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 Let's go Let's go Vamos Brasil Brasil Cadê a galera Cadê o povo Cadê a galera Vem pra live Que é só alegria Só felicidade Só coisa boa Donnie 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 É isso aí gente Já tá tarde da noite O pessoal tá indo dormir Mas quero agradecer Na verdade em outros países Agora né gente Outros países Nesse horário É tarde né Tarde Mas que uma super live Essa noite Viu uma super live Eu vou deixar rodando Não Thiago Cada um de vocês Cada um de vocês Gratidão gente Gratidão Nosso amigo Codegui Maria Pina Oh my god Oh my god Cadê os amigos Foram lá Na nossa amiga Joi Carcoiva Joi 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 Qual Carcoiva Joi Carcoiva Let's go live Tiago Superchat Rio live Give Love And Support Trazendo Trazendo Teio Foi no topo Me inscrevi no canal Deve assistir 3 vídeos Ok Se de né Se de né Vou te mandar o link Aqui de uma live Aqui se de né Você Se vem aqui Fala suporte Tiago Batera Ok Suporte Tiago Batera Tiago Já já Chega aos Descar Eita Glória Eita Glória Minha Graça Antio Fronde Carcoiva Suporte Suporte Joi Olha aí Trazendo mais apoio Thank you Thank you Joy Thank you Joy Thank you Thank you My sister Welcome to my live Dog Ken Asley Thank you Thank you Good night From Brasil Que é Que é Fishing Thank you Thank you Wow Thank you Thank you Thank you Thank you My brothers Thank you My friends Thank you My sisters Where is Suporte From Joey Carcoiva Yes 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 Vamos lá Vamos lá Asley Jones Jones Oficial Suporte From Carcoiva Jai B Mendes Thank you Thank you Thank you So much Thank you Thank you Thank you Thank you Very much Thank you Very much Welcome to my live Joy Carcoiva Deixa eu pegar aqui O link do canal dela Da live Live Deixa eu colocar lá No topo Enjoy Live Suporte Suporte É isso aí Gente Juntos somos mais forte Greg Greg Dave Flondre Thank you 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 Let's go Let's go Let's go Brasil Vai nesse link Vai nesse link Da live Da nossa amiga Joy E você fala lá Suporte Tiago Batero Suporte Tiago Batero Nossa amiga Joy 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 Carcoiva Também tem A doi A doi A grande apoiadora Do canal Nossa amiga Doi Thank you So much Doi Thank you My sister Fala Thank you Thank you My Gradima Eu Mia Nie Nia Hello Nia 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 Hello Nia Welcome Thank you Thank you Thank you Nia 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 Not done Nia Thank you So much Welcome To my Lime Suporte Suporte Video Suporte Video Suporte Video Doi Ok Suporte Video Doi Suporte Video Doi mas se te doi tem que o tempo Let's go Tony 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 Ana Up Games boa madrugada Ana boa noite Ana tudo bem Ana seja bem-vindo obrigado pela presença na Up Games é show papai Ana Up Games seja bem-vinda Deus abençoe obrigado meu irmão obrigado pela sua presença gratidão seja bem-vinda obrigado Ana Ana tem um link lá no topo lá se você puder dar um apoio lá na Live da Joi passa lá lá na Live da Joi fala suporte Thiago Batera você também ganhará muitos amigos lá com ela com ela tá passa lá na Live da nossa amiga Joi Caguerva lá da Filipinas também tô rodando o vídeo aqui Tapetes da Zélia boa madrugada Dona Zélia Tapetes da Zélia seja bem-vinda obrigado pela presença minha irmã deixa seu like na Live aí se possível Ana Up Games Boa lá Ana Thiago Batera Brasil Maia amigo bonito suporte da Live aí com que maior está aí Tony suporte Ok graças Ok 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 Real Ok boa noite Anete tudo bem com você minha amiga é isso aí gente olha aí olha aí madrugada junto com os amigos aqui ligadinho nessa maravilhosa nossa Live Obrigado a todos vocês pelo apoio pelo carinho é show papai sejam todos bem-vindos boa noite Anete tudo bem com você minha amiga Sidney a sabão sejam bem-vindos sejam bem-vindos sejam bem-vindos façam amizades façam amizades deixa eu pegar aqui o link do vídeo de ator e quem puder lavar um poio na nossa amiga doido e doido e carcueva doido e carcueva já deixei o joinha Ok Zélia tudo bem contigo irmã Tapetes da Zélia Dona Zélia tá aí presente Tapetes da Zélia tá com 16 cabeça de deus deus dona Zélia Olha que tapete lindo Olha que tapete lindo esse amarelo com preto Dona Zélia amei demais Dona Zélia Eita rapaz é show de bola é show de bola muito lindo muito lindo muito lindo Tapetes da Zélia quem não conhece vem com seus tapetes da Zélia Dona Zélia é show papai o Brasil bora chegando vem para lá e vi vem para lá e vi sejam todos bem-vindos a live do Thiago Batera Play Dramas Play Dramas diretamente aqui de São Paulo Brasil capital para todo mundo Obrigado a todos vocês pela companhia nessa noite abençoada Ana e o Pupi Demos te ouvir a Ana aqui deixa eu ver o canal da Ana 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 Up Games e para o canal Ana Up Games já sou firme com a Ana é isso aí Ana seja bem-vinda Obrigado 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 é Drillken Drillken Adventure suporte do joey thank you thank you thank you very much oh thank you support for joey kakueva team thank you Rodinei Rodinei thank you thank you Rodinei thank you we call art channel welcome to my life thank you thank you thank you thank you fudeu 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 centingui 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 nove anos suporte do joey kakueva team yes yes let's go let's go suporte joey suporte joey vamos my friends testify gush hello hello welcome janete janete azotinas Ana Up e Janinha viu aí Janinha o tanto de apoio que eles já me trouxeram aí ai tá voltei voltei valeu 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 vocês legal palá gente é Gabriel dinheiro e eu aproveito valั่ para Opa eu sou papai vai te ins encontrar um cara como e sempre soates e suportes suportes dujo e tem que ter dentro tem que o velho bote cadê gritas foi o da fita do good night good night from brasil aí é a emis a one i am one tritin seven a lari to suportivo e cocava ok xin lá tem tem que o tem que tem que tem que o canal janela fláfora na joia eu vim janinha ouvir quem sabe qualquer hora ela vem na tua live aí vai trazer uma troca tremenda aí viu a nossa amiga joia carco eva testar eo é um copo de uma bola olha aí ó todas as contas viu todas as contas tem vídeo viu gente todo o time delas conta tem vídeo tem conteúdo tá pessoal raramente você vai achar o apoio dela a conta dela sem conteúdo sem ser oficial ok passa lá ó jaziemen jaziemen tá aí ó ana up jardim da borraca play da rea e grande vou deixar rodando ela já é monetizada borraca borraca já monetizada borraca ea mas a rei é benção porque se torna membro da rei ela também ela também apoia viu a de vento de e a de vento de guia oficial a de vento de guia oficial também aí ó tudo conta com conteúdo tudo conta o conteúdo advento de guia oficial a joia tem um time gente um time da felipinas o time da felipinas da nossa amiga joia carco eva ok gente lá vocês ganham muitos apoio gente eu acho que aqueles vídeos que ela tem com as crianças lá gente cada um deve ser uma conta viu e trabalha tudo para ela né eu acho que é uma aldeia ou uma comunidade né nossa amiga joia testify gush conecte com my brother testify testify gush ixi misericórdia que é isso menino eita rapaz eita quem aguenta olha a dança olha a dança eita rapaz rocha flambês de glória e isso misericórdia eita gente eu acho que já deu para mim eu preciso descansar também vocês também né gente quase uma quase duas horas da manhã deixa eu fazer aqui essa configuração deixa eu pegar aqui o vídeo deixar um vídeo aí na tela rodando e amanhã eu volto com mais fonte de mídia fonte de mídia eita que live maravilhosa, abençoada rapaz que noite maravilhosa, benção dos céus, gratidão a todos vocês, amigos pelo apoio por tudo que vocês são aí que Deus possa também abençoar a vida de vocês e recompensá-los que vocês tenham uma noite maravilhosa cheia de paz e alegria no coração Janete, chama, chama chama, chama Janete bora Janete alô Janete alô, alô, alô alô, alô, Janete Janete Janete, support, yes yes, my brother, yes yes, 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 let's go let's go, let's go let's go let's go, let's go let's go, let's go let's go let's go pescaria, pescaria reia reia tão de volta pescaria tá de volta foi dormir não pescaria pescaria tá aí reia tá aí eita rapaz mas agora eu vou dormir gente agora eu vou dormir só volta amanhã boa tarde eita glórias deixa eu colocar aqui o vídeo let's go let's go Brasil eita glória 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 na minha reia não posso ser vendeu de nada nem ninguém ainda eu tô sem trabalho ok vovó ok vó rica ok filha Deus vai te honrar minha irmã Deus vai te honrar e Deus tá vendo teu esforço aqui também na plataforma vó rica ok fique em paz minha irmã fique em paz Sidney a sabão tá indo aí conosco bora Sidney Sidneia Sidneia tá aí Alô Sidneia, alô Sidneia Alô Sidneia Sidneia Alô Brasil O papai Vamos, vamos, vamos Pessoal, uma boa noite A todos vocês, gratidão pelo apoio Gratidão gente Pelo carinho, fiquem todos Com Deus, vou deixar rodando até de manhã Vou remover aí Pessoal, só alegria, só felicidade Remover Sim, transição Música, fonte de mídia Isso aqui é o que? Fonte de mídia Listo Mídia, músicas, cantora de entrada de áudio Ok minha gente Fiquem todos na paz Uma boa noite Tchau Tchau É show papai Bom descanso pra vocês também gente Amanhã eu volto à tarde Um beijo a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau. 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 Amém. 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 Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Jesus, because he first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of his precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Jesus, oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells of one whose loving heart can fill my deepest word. Oh, in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Because he first loved me. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Every time I feel your spirit, Oh, how I love Jesus. Every time I feel your spirit, Oh, how I love Jesus. Every time I feel your spirit, Oh, how I love Jesus. Even when I got so out of God's mouth came fire in the storm. All around me, it looks so fine. Oh, how I love Jesus. Every time I feel your spirit, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Every time I feel your spirit, Oh, how I love Jesus. 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 Amém. 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 Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Because He first loved me It tells me of a Savior's love Who died to set me free It tells me of His precious blood The sinner's perfect plea Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Because He first loved me It tells someone whose loving heart Can fill my deepest warmth Oh, in each sorrow bears a part That none can bear me, Lord Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Because He first loved me Because He first loved me Because He first loved me To me Every time I hear your spirit Amém. 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 It tells me of His precious blood The sinner's perfect plea Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Because He first loved me It tells of one whose loving heart Can fill my deepest word Oh, in each sorrow bears a part That none can bear below Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Oh, how I love Jesus Because He first loved me Because He first loved me Because He first loved me Oh, how I love Jesus Amém. 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 Amém.